Música 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 Vira! 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 Ei! Sente aí! Parabéns de bola! Vira! Vamos lá! Sente aí! É! Vai ter melhor! É! Oh, sim! Aplausos 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 Vem! 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 Tá rodando a bola, caralho! Vem! 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 Sai! . . . Vai pra cima, vai pra cima, Léo! Boa! Boa, Rafa! Vamos, Guilherme! Vai no chão! Bora! Vai no chão! Rodrigo! Vem, Guilherme! Vem, Guilherme! Vem, Guilherme! Vem, Guilherme! Vem, Guilherme! Vem, Guilherme! Vai pra área, Miguel! Vem, Guilherme! Vem, Guilherme! Vem, Guilherme! Vai daí, em cima! Tá marcando mesmo, é? Um, cara! Tô surdo! Vem, Guilherme! Vem! Vem, Guilherme! Vem! Vem, Guilherme! Vai! Saiu, saiu. Saiu, saiu. Snipe, saque. Snipe, saque. Foi nosso. Fique. 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 Essa amarela aí, ó, na parte baratinha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA